Rodada cheia na LNF. Na quinta-feira, Tubarão e Marechal abrem a rodada às 18h com transmissão da LNF TV. Seguidos de Magnus e Humo Arama que jogam às 20h com transmissão do Sport TV. O Sestou é com rodada dupla na LNF TV. Às 17h, Brasília e Praia Clube. E às 19h tem São José e Jaraguá. E o Sabadão chega com rodada tripla também na LNF TV. Foz Cataratas e Minas se enfrentam às 14h. Mais tarde, às 19h, é a vez de Pato e Campo Mourão. Seguidos por Santo André Entelli e Humo Arama às 21h nos embalos de sábado à noite. No domingo, às 11h da manhã, tem Joinville e Juventude ao vivo na TV Brasil e também na LNF TV. E ainda tem Atlântico e Blumenau às 13h e a Sueve e Cascavel às 16h com exclusividade no Pay Per View. Jogo bom não vai faltar na melhor liga de futsal do mundo!